Olá, classe. Olá, crianças. Como vocês estão se sentindo hoje? Teacher Leo falando. Hoje, a classe é sobre uma canção. Uma canção que fala sobre sentimentos, emoções e sentimentos. Ok, todo mundo. Teacher Leo falando aqui. Espero que estejam bem. Hoje, eu vou mostrar para vocês. Nossa aula vai ser uma música. Vou mostrar um vídeo de uma música com letra que fala sobre os sentimentos. Vou dar uma paradinha no Desolvete para a gente falar sobre os nossos sentimentos de novo. Para fazer um trabalho junto com a Tia Patrícia e o Tio Wanderson. Então, o livro que vocês leram do Tem um Monstro na Minha Barriga, vocês leram lá sobre sensações, sobre emoções, sobre o que acontece mesmo quando a gente não quer. Não é verdade? Os sentimentos afloram, às vezes, sem a gente querer. O importante é que a gente aprenda a controlar para não ser exagerado. Então, eu quero lembrar dois sentimentos com vocês. O primeiro é esse aí que está na frente, que vocês estão vendo. Sad. Sad. E o outro? Happy. Happy. Are you sad? Or are you happy? I am happy. I am happy. I am not sad. I am not sad. Are you sad? Yes or no? No, you're not. Ok? Então, lá no filme do Trolls, lembra o filme do Trolls? Todos eles são sad. Não os Trolls, os outros. Mas os Trolls, eles não são tristes. They are not sad. Trolls are happy. Ok? Então, tem uma música do Trolls que fala justamente sobre sentimentos. Não é só sobre todos os sentimentos. Sobre o amor, sobre a felicidade, não é? Sobre como é bom a gente se fazer feliz. Então, hoje o teacher vai deixar para vocês aqui um vídeo sobre a ideia de se fazer feliz. Ah, mas eu estou triste hoje. Mas será que eu posso mudar o meu humor? Claro que você pode. Of course you can. You are able to. Claro que você pode. Você está apto a isso, tá? Então, eu vou agora mudar aqui a minha tela. E vou colocar o YouTube. Ok? Tela inteira. E agora eu vou assistir com vocês esse vídeo junto com a música. E depois eu vou fazer um formulário sobre a música para vocês, tá bom? E eu vou precisar que vocês acompanhem esse vídeo com a letra. A letra vai estar disponível também lá. Vamos ver? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E caramba. Tá vendo como alguns... As vezes o que a gente precisa é somente de um empurrãozinho para melhorar, não é? Então, aqueles personagens do Trolls, eles são todos infelizes, unhappy, unhappy. E o Trolls, they are happy. A lot of happiness in their lives. Existe muita felicidade na vida deles, tá? E lá no livro, eles aparecem, né? De acordo com as situações. E essa é a nossa vida. E essa é a nossa vida. E essa é a nossa vida. É para fazer junto com o teacher Anderson e a teacher Patrícia, tá bom? Então, cada turma com os seus professores. Eu vou pedir o seguinte, como trabalho de inglês, que você escolha uma cena, que você faça um desenho sobre a forma que você se sente. Mas vamos trabalhar... É complicado eu pedir para vocês desenharem o happy, e se vocês não estão happy, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar a felicidade? Vamos. Mesmo que nosso tempo, nosso momento não seja muito feliz. Então, eu vou pedir para que vocês façam um desenho, mas que façam um desenho. Não é pegar um papelzinho, botar um solzinho, não. Eu quero que vocês vejam esse vídeo novamente, vejam uma cena bastante colorida, ou alguma cena de um filme que vocês gostem, ou uma paisagem que vocês viram e vocês gostem, que vocês desenhem bem bonito, bem colorido, e vocês botem bem grande assim na folha, happy, 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 e vocês tirem uma foto e mandem para a plataforma na aula de inglês, tá bom? Eu preciso disso, tá? Então, eu vou deixar, vou parar por aqui, é isso. Have a nice weekend, have a nice week, bom final de semana, boa semana ainda, tá? Qualquer coisa, já responde todos no chat lá, nos recados. E quinto ano, tanto 501 quanto 502, vocês não estão fazendo os exercícios de inglês. Tem turma que não fez nada, essa semana vai acabar o primeiro bimestre, e eu vou ter que dar falta para todos vocês, todos não. Para quem não fez, os mesmos alunos fizeram desde a aula 1 até a aula 10, essa aqui é a aula 10, tem aluno que não viu nada. Então, infelizmente, eu vou ter que colocar falta, porque não teve acesso à plataforma, eu preciso que vocês vejam, eu preciso muito, tá? Bye bye, bye bye children, bye bye students, see you next class, listen to the song, sing with the song, ok? Do the forms. Ouçam a música, cantem com a letra, e façam o formulário lá, de acordo com a letra da música. Bye bye children, see you. E aí E aí Obrigado.